Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o que vocês estão me assistindo aí, mas pra mim aqui é agora é a tarde Espero que tudo esteja bem, né? Vamos estar tudo bem, graças a Deus, tudo na parte do Senhor, né? E vamos iniciar mais um vlog aqui pro canal Hoje aqui eu vou fazer uma galinha caipira, né? Ali tem uns pedaços de galinha caipira, eu vou fazer ela aqui pra janta Vou temperar ela aqui, vou mostrar pra vocês Vou colocar dentro dela uma mandioca, né? E depois aí eu vou gravando o que eu vou fazer, né? Que eu vou fazer um bolo, né? Um bolo caseirinho, um bolo simples, né? Pra comer um café, no lanche da tarde Eu vou gravando aqui e vou mostrar pra vocês, né? Espero que vocês gostem do vídeo Quem gostou deste vídeo, compartilhe, deixe o like, se inscreva Ative o sininho das notificações pra receber todas Nos vídeos que eu gravar, vocês recebem aí, né? O YouTube manda direto pra vocês, né? Vamos começar o vídeo aqui, né? Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui Vou começar a temperar a galinha, né? Comprei uns pés de galinha Que tinha só um espaço, mas não tinha os pés, né? Pra misturar junto com a galinha Bom, aqui está a galinha caipira, né? Uns pedaços de galinha que tem na geladeira lá E quando eu fiz essa galinha, ela é grande Aí eu deixei uns pedaços, né? Pra fazer depois Aí eu comprei esses pés de galinha aqui, ó Pra colocar junto, né? É bom que tem colagem, né? Ó Agora eu vou temperar Pra cozinhar Já estou aqui com meus temperos Comecei a cortar Cebola Mandioca que eu vou colocar dentro Mandioca Dentro da galinha Aí meus temperos, meu alho já está amassado Tempero baiano Aqui E pimenta de cheiro E Pimenta do reino Né? Aqui está Pimenta de cheiro Coentro Sazon E aqui Aqui esse 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 monte de cebola aqui que eu comprei Que estava na promoção Aí eu comprei, né? Pra guardar aí Porque cebola é Dura muito tempo, né? Vamos começar a temperar a galinha Bom, aqui eu já lavei a galinha Já escaldei Já lavei com vinagre Agora vamos temperar Esse colorau é bastante É vermelho, né? Pimenta do reino Vou colocar um pouquinho Tempero baiano Um pouquinho também Porque ele é apimentado, né? Não fica Forte Colocar meu alho Ó Vou colocar um temperinho desse pra cá, né? De bom Aqui Eu tenho Pimentão vermelho Eu guardo ele congelado, né? E ele escongelou Coentro Aqui tem uma cebola grande, né? Que tem bastante cebola Então vamos ter cebola Deixar essa galinha bem gostosa Aqui eu tenho um É... Deixa eu fazer uma aqui no atalho, né? Porque o pimentão estava congelado Tem aqui um tomate Colocar um tomate nessa galinha Ó Vou colocar dentro dela mandioca Vou deixar ela cozinhar um pouco Aqui tem uma pimenta de cheiro Que eu adoro Pimenta de cheiro na comida Quem é que gosta aí, né? De pimenta de cheiro na comida Tá tudo de bom Maravilha Vamos Vamos mexer Ó, bonita Aí, linda Dá um cheiro muito bom Agora eu vou levar Para o fogo, né? Para refogar Aí, linda Vou refogar agora Tá? Assim, mexe mais e melhor, né? Ó Ó Ó Que delícia Achei que tá muito bom E o sal, né? Que eu tava esquecendo Olha Aí, ó Vamos de novo Pronto Vamos refogar Pra cagar a pressão Né? Só um pouquinho da água Pra ir todo o tempero Ó Agora eu vou refogar ela Bom, aqui já Deu uma boa Refogada, né? Na carne Aqui Deixa eu arrumar aqui O tripé Que ele tá descendo, né? Pronto Ó Aí, ó Aí, ó Boa Da refogada Já deu Aí, ó Ó Os pezinhos do frango Aqui, né? Minha gente Tem gente que não gosta, né? Mas é É bom Tem colagem Ó Tem umas coxas de frango Por aqui Aqui, ó Está tudo de bom Aqui, ó Bem cremosa Agora eu vou Colocar dentro dela A mandioca, né? Eu vou colocar Esse pedaço de mandioca Pegar a linha Com a mandioca Eita, coisa boa Vamos que vamos Ó lá A janta hoje Está garantida Aqui, ó Deixa ela cozinhar Aqui por uns minutos Por uns sete minutos Depois eu tiro Para ver como que está, né? Pronto Está tudo certo já Ó Que delícia Daqui a pouco Eu mostro para vocês Deixa eu ver Aqui Tem um cuscuz, né? Aqui para vocês Cuscuz para comer com galinha Aqui estou fazendo macarrão Bom, meu gente Aqui está, né? O meu jantar Eu não gravei para vocês Tudo não, né? Gravei só Eu temperando a galinha caipira Olha aqui, ó Como está deliciosa, minha gente Olha Pensa que coisa boa Essa galinha Ó Quem gostar aí De galinha caipira Com mandioca Com macaxeira O aipim Depende, né? É tudo uma coisa só É tudo mandioca Ó, minha gente Essa mandioca está muito boa Ó Olha como ela está Nossa Aqui está Aqui, ó A galinha caipira Cadê os pezinhos? Aqui É o pezinho do frango Aqui, ó Muito gostoso Muito saborosa Essa galinha Nossa, que delícia Galinha caipira Com mandioca aí, minha gente Que delícia Aqui temos um macarrão Com cebola Alho coloral Né? E aqui temos um Cuscuz, né? Para comer com galinha Ó Então eu já deparei os dois já Né? Aqui está o feijão O feijão O feijão já está Também está cozido já, né? Ó Cozinhei hoje também Só que eu não mostrei Para vocês não, né? Porque Já tem outros vídeos Cozinhando feijão Olha que delícia Com Para comer com cuscuz E galinha Bom Aqui é meu jantar de hoje Espero que vocês tenham gostado, né? Aí, ó Que delícia De galinha, né? Com mandioca Minha gente Beleza Está bem temperado Isso é meu jantar de hoje Espero que vocês tenham gostado, né? Aconselho a repetir em casa Essa receitinha É muito Fácil de fazer Não precisa de muita coisa, né? E já fica delicioso Aqui eu coloquei um pratinho Para vocês verem Ó Cuscuz Macarrão Galinha Ali é o pezinho da galinha também Feijão Né? Cuscuz Com feijão Macarrão e galinha E mandioca Né? Mandioca Muitas pessoas conhecem Como aipim Como macaxeira Olha o caldinho aqui Em cima da Mandioca, né? Ó Ó A cara E faze o cuscuz Olha o cuscuz Olha o cuscuz Olha o cuscuz Olha o cuscuz Para quem gostar aí, deixa o like, compartilha, se inscreva, né? E tudo de bom Vamos fazer em casa Que é muito bom, muito gostoso Recomendo, maravilha Muito simples e saborosa Bom, meu gente, o vídeo de hoje foi esse Fazendo aí minha galinha caipira Com pezinho de frango Coloquei dentro uma antioca Ficou muito saboroso, muito gostoso, né? Então, eu ia fazer a galinha, né? E o bolo Vou fazer um bolo, mas só que o vídeo vai ficar Eu acho que grande demais Vai ficar longo, né? Aí eu vou fazer, sabe o que? Eu vou Terminei esse vídeo aqui e vou começar outro vídeo Fazendo o bolo Senão fica o vídeo muito grande, né? Aí Fazer em duas partes Vou terminar aqui fazendo aqui o almoço Não, o jantar, né? Só quero falar almoço, minha gente Eu costumo Costumo todo dia Mas é o jantar Para mim já está tarde aqui, né? Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, compartilhe Deixa o like, se inscreva, né? Para me ajudar aqui no canal E fiquem todos com Deus Que Deus te abençoe cada um de vocês Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Daqui a pouco Vou dar início o próximo com o bolo Tchau 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 Tchau